Cara, eu acho que aquele ali é ele. Se não for ele, é outro. É outro tropa, não é ele não. Não acredito que eu pegue esse slogan todo, não. Olha isso. Raridade. Será que não era ele? Só quando eu recolher, que daí eu vou ver. Quando eu recolher, eu vou dar uma olhada, se era ou não. Vou correr pra lá. Será que o meu amigo vai aceitar dois bisão e um lobo? Não vou dar o lobo pra ele, não. O lobo é meu. Vamos ver se tiver dois tiros. Se tiver dois tiros, eu vou ficar bem acertado esse daqui. Ah, era o outro mesmo. Caraca, mano. Aquilo ali era o que? O que chamou ali? Era uma raposa? Eu vi uma toda cinzentona. Cadê, 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 cadê? Caraca, mas outra dessa não acontece nunca mais. Olha, ela tá ali embaixo. Mas hoje eu não quero raposa, não. Mas vai que é rara. Raposa cinzenta é difícil. O cara pega ela rara. Olha ela lá embaixo andando. Deixa ela aí. Vamos à procura do... Do nosso bisão. Pra onde é que tem bicho? Pra cá. Tem um monte pra cá. Não sei o que é que é. Preciso só de um bisão agora. Se aparecer mais um lobo branco, eu aceito. Tava difícil de aparecer lobo branco. Quero fazer uma matilha toda com lobo branco. Vamos olhar daqui. E quero achar um lobo. Olha, mais um, cara. Não, tá louco. O que é que tá acontecendo? Olha a matilha toda. Mas três lobos brancos, gente. Tá de brincadeira. Calma. Ó, já correu. Fui da pele. Ai, atirei na árvore, gente. Não, eu tô muito nervoso. Quem me conhece, quem já assistiu os vídeos do canal do American Marksman e nós jogando. Ô, gente, para. Não é assim. Vai saber o porquê que eu tô nervoso assim. Um já deitou. 32. Isso aí é raro também, ó. 125. Nossa senhora. Como eu ia dizendo, quem assiste os vídeos, vai saber o porquê que eu tô nervoso. Porque eu não sei de onde surgiu tanto lobo branco agora. Isso aqui é difícil de achar nos meus mapas, viu? Santo Cristo. E agora, nesse mapa aqui, vê um monte, cara. Nesse terreno. Só agradeço. Meu amigo, vai ser massa o Alcateca que eu vou fazer. Depois eu vou gravar quando eu tiver feito pra mostrar pra vocês. Vai ser aquilo. Massa. Ó, mais um lobo em branco. Olha isso. Não sei se eu vou conseguir taxidermizar esse. Porque só tava taxidermizando os raros. Olha que tiro. Dois pulmão, cara. Olha um guacho Nelson aqui, ó. Vamos ver se a pistolinha tá em fuga e parada. Olha que loucura. Pobre dele, cara. Será que eu acho aqueles outros que fugiu? Olha a distância que ele caiu, moço. Será que é raro também? Pode ser raro também. Isso aqui é difícil. Eu vou dar praga ruim de ser raro. Não, isso aqui vamos vender, né? É raro ou não? Ó, passando pato. Cadê os... Cadê, 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 cadê. Opa, eu vi um negócio aqui. É lobo? É o lobo? Será que é o lobo? É nada, é pedra. Cara, é loucura isso. É o lobo aí. Vamos ver. Eu sempre me baseio pelo mapa. Eles estão pra cá, pelo que o mapa tá falando. Provavelmente são eles. Olha eles ali, ó. Voltaram lá pro mesmo lugar, cara. Eu vou pegar esses lobos tudinho. Quero nem saber quem pintou a zebra. Um já acertei. Deixa eu acertar o outro. Cara, no meu auge. No começo do canal. Eu não errava um tiro desse, nem que me pagasse. Num lobo desse. Acertei, ó. Tá vendo aí? Esses aí eu vou só deixar eles aí. Eu escutei um barulho aqui que eu tô achando ser bisão, cara. Escuti um barulho aqui. Eu acho que é bisão. Depois eu busco os dois. Opa, é bisão. É, não é bisão. É bisão nada. É urso. Aqui, ó. Receba, filho. Se os bichos atacassem nós, ia ser muito da hora. Pistolinha. Erramos. Cara, o que é que tá acontecendo comigo, gente? Olha isso. O que é que tá acontecendo comigo que eu tô errando tanto tiro, gente? Digam aí pra mim. Ó, o... O bicho tá aqui, ó. Ó, o urso. O urso já era. Só dar esse tiro aqui e recolher. Agora, onde é que tá os lobos? Aonde está os lobos? Essa é o X da que estamos. Eu acho que o lobo é esse daqui de baixo, meio amarelado. Deixa eu pegar aqui esse bicho. Esse urso e eu vou atrás dele. Dois lobos daqueles. Sai daí, carneiro. Não quero tu, não. Vamos lá, vamos lá. Tá até já fazendo a missão do urso ali sem querer. Nem sem querer tá fazendo. Ó. Cadê, cara? Era pra ficar a marca... Sai daí, carneiro. Aí, corre atrás de mim. É doido, né? Eu vi que os lobos correu pra cá, mano. Mas... Aqui, onde é eles? Cadê o negócio aqui? Há uma... Há uma raposa. Cadê a marca de... O líquido vermelho que ficava? Há uma onça. Sai daí, onça. Sai. Corre. Vai-te embora que eu não quero atirar aqui, não. Vai. Não é me atacar, não. O que eu quero é outra coisa. É outro... É outro... Gente... Esses lobos virarem lobisomio é que estão se curando, hein? Não tem condição, gente. Cara, não tem condição. Nenhuma... Sem condição. Isso daí de estar acontecendo. É muito bom pra ser verdade as coisas. Meio mundo de lobo branco assim, numa tacada só. É muito bom pra ser verdade. Porque não tá aparecendo o... Sangramento deles, cara. Na hora que eu boto pra... Aparecer ali. Vamos tacar aqui uma barraca. Vou colocar uma barraquinha aqui. Mas, gente... Será que aquilo ali é eles? Ah, não. Ali é o bicho que queria correr atrás de mim. É onça. Não quero onça. Eu quero o lobo que... Sai. Não vem me atacar, não. Não vem me atacar. Não vem me atacar. Não vem me atacar. Não vem me atacar.